Ei, assim como Deus mudou a minha história, a minha vida, Deus Ele vai mudar a sua também. Sabe, você que tá dizendo, eu tô esquecido e esquecida, parece que o Senhor não me ouve, não me nota, não me olha, mas Deus Ele é contigo, Ele te ajuda, Ele não te abandonou, Ele não te deixou. E Ele tá dizendo pra você hoje, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar essa situação, eu vou escrever algo lindo, algo novo na tua vida, porque eu sou o teu Deus. Em momento nenhum eu te deixei, eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. E o que Ele tá escrevendo pra sua vida é algo maior e melhor. Então crê somente, não desista, não desanima, porque quando você nem menos imaginar, o Senhor Ele vai entrar com um milagre, o Senhor vai entrar com a resposta que você está precisando. Mas eu digo de toda certeza que Ele vai mudar essa situação, Ele vai mudar a tua história, porque Ele mudou a minha e não vai ser diferente na sua vida, diz o Senhor. Deus Ele é contigo, o Senhor já enviou um anjo sobre a sua vida. O Senhor Ele tá te guardando na tua entrada e na tua saída. Levante a sua cabeça, porque vai vir resposta, vai vir milagre, e vai vir uma história nova, uma história linda, que vai ser contada e testemunhada, diz o Senhor. Que Deus abençoe. 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 Que Deus abençoe.